A partir deste ano, as autoescolas devem obrigatoriamente usar o simulador de direção para formar os condutores. Em Joaçaba, os proprietários desses estabelecimentos já começam a se adequar. Quem vai tirar carteira de motorista na categoria B já deve estar ciente que a partir deste ano as aulas serão um pouco diferentes. Além da parte prática, os alunos também devem ter aulas no simulador de direção. É neste equipamento onde eles devem viver situações como ultrapassagem, mudança de faixa, direção com chuva e manobra em marcha ré. Resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, onde existe a obrigatoriedade do simulador em todo o país. Com base nessa resolução do CONTRAN, o DETRAN de Santa Catarina editou uma portaria, a portaria 1164 de 2015, estabelecendo então as normas para o estado de Santa Catarina. Então, os processos de adição de categoria ou de primeira habilitação para a categoria B, que são veículos leves, abertos a partir de 1º de janeiro de 2016, as aulas práticas, das aulas práticas, obrigatoriamente algumas dessas aulas devem ser efetuadas por intermédio do simulador. Então, assim, as primeiras habilitações é obrigatório a realização de 25 aulas práticas. Dessas 25, 5 deverão ser realizadas por intermédio do simulador. Proprietário de uma autoescola de Joaçaba já instalou o simulador. O simulador é uma história antiga, que já vem desde 1983, quando nós adquirimos um simulador e aí nós nunca usamos eles. Mas daqui para frente ele garante que vai se adequar às novas normas. Sim, a gente vai se adequar, a gente já está preparado para isso, a gente já tem estrutura, a gente já tem contratos pré-agendados com as empresas para fornecer o material para nós.